Nós somos 4 brasileiros no Major, rapaziada, que felicidade que eu tô de poder tá aqui hoje falando isso pra vocês, mano. Imperial derrotou a Red e a FURIA derrotou tanto a 9Z quanto a M80 pra conseguir pegar a quarta e última vaga aí dos brasileiros, cara. Foi realmente um dia muito bom e hoje eu tô aqui pra gente falar do que foi esse RMR como um todo, né? Vamos falar das vitórias dos brasileiros, né? Passar os resultados e também a minha opinião sobre tudinho, tudinho pra vocês, rapaziada. Então, sem mais enrolação, vamos lá trocar uma ideia. Se você é daqueles que curte aquecer a mira antes de partir pra gameplay, eu lhes apresento a PRAC, a melhor plataforma de servidor de DM de CS. Eles têm os servidores com melhor desempenho comparado com os concorrentes e tem tudo quanto é modo pra jogar. Lá treinar fica uma parada recompensadora, porque cumprindo missões nesses servidores, você ganha pontos que você pode trocar por recompensas depois. O PRAC tá aí na descrição, testa e comprova o melhor servidor do mercado. No maior marketplace de CS do Brasil, você tem os melhores preços do mercado. É só depositar com o cupom do GUS pra garantir 2% de cashback e ostentar sua nova skin. Na Dash você tem uma das menores taxas de venda, que ainda vai diminuindo quanto mais você vende no site. Além da opção da venda instantânea pra aquela hora de emergência, ou ainda a do upgrade pra dar aquele up no inventário. O link na Dash tá aí na descrição, vai lá e aproveita. O dia começou com a M80 derrotando a Bestia aqui por 2 mapas a 1, né? M80 venceu o primeiro mapa lá na Dust 2, depois a Ilha Bestia dominou a Mirage por um 13 e 4. O que me colocou com o Brown Predict pra Anubis, né? Pensei, pô, que bacana, né? A Argentina vai conseguir eliminar os Estados Unidos, mas não, cara. M80 foi lá, buscou na Anubis, fechou por 19 a 17, eliminou os argentinos da Bestia e foi pro tudo ou nada, né? Mais tarde esperando o resultado de FURIA contra a 9Z. Mas antes de FURIA contra a 9Z, nós tivemos Imperial contra a Red Kenneds, cara. E a Imperial conseguiu vencer por 2 mapas a 0 também, né? Lá na Vertigo foi 13 e 10 e na Dust 2, 19 a 17, depois de fazer um comeback ali do lado CT. Imperial consegue garantir mais uma vaguinha pro Major, eliminou a Red. Eu falei que a Imperial tinha um pouco mais de favoritismo ali pra vencer a Red, né? Mas de forma nenhuma foi ali um demérito pra Red o jogo todo, né? Foi um jogo ali jogado bem interessante, de igual pra igual. A Red merecia pegar uma dessas vagas no Major, cara. Mas infelizmente, né? Por problemas ali de resultados ao longo do caminho, eles não conseguiram ali garantir essa vaga, né? Eu só espero que a não ida pro Major desse time resulte em problemas no futuro, né? Porque a gente tá ligado como a situação da Red tá meio nebulosa nos bastidores, né? Eu tenho noticiado pra vocês ao longo dos últimos meses ali que a Red tá com alguns probleminhas internos, que a vaga pro Major ia ser muito determinante pro futuro dessa line, que vem demonstrando um trabalho muito bacana. Então, o que eu espero é que eles continuem juntos, sabe? Que ano que vem esse time continue evoluindo e quem sabe, né? No próximo Major lá do ano que vem, eles consigam garantir uma vaga. Mas no mais, cara, meus parabéns à Imperial por ter conseguido a vaga também. Merecidíssimo, tá? O time da Imperial merece conseguir passar pra esse Major novamente. No Aizão garantindo vaga em mais um Major, decente também. Eu gosto desse time da Imperial, então merecidíssimo. Em seguida tivemos, então, a primeira partida da Fúria, onde eles conseguiram vencer a 9z por 2 mapas a 0. A primeira metade em ambos os mapas aqui foi bem pegado, né? Terminou no 6-6, mas a Fúria buscou, fez um excelente lado TR na Nubis e um bom lado CT na Dust 2, fechando aí por 2 mapas a 0, né? Foi 13-8 na Nubis e 13-10 na Dust 2, cara. Muito legal de ver a Fúria tendo uma Dust 2 cada vez mais forte, né? Quem viu os primeiros jogos dessa line viu que a Dust 2 da Fúria tava um pouquinho ali estranha a princípio, né? Mas eles vêm melhorando ela ao longo ali dos meses. No próprio Yemi Hill mesmo, eles fizeram uma excelente Dust 2 também. Então, bom ver, né? Que esse mapa tá se tornando um mapa forte da Fúria. Igualmente a Nubis, né? Porque no próximo jogo contra a M80, eles fizeram novamente um bom lado TR na Nubis, depois de tomar um sufoco lá na primeira metade, né? Era a pique da M80 esse mapa, inclusive, e eles fizeram 8-4 na primeira metade, mas a Fúria ganhou o pistol lá do TR e foi dominante. Dominante acabou ali por um 13-8. E na Vertigo, cara, a Fúria ali, né, teve que fazer um comebackzinho também. A M80 tava ganhando por 5x0 a primeira metade, mas a Fúria levou, né? Conseguiu ali buscar jogo e do lado CT também não teve muita enrolação, não, cara. 13-8 aí e conseguiu garantir a quarta e última vaga para o Brasil nesse RMR, cara. Sendo assim, esses então são os sete times que garantiram as vagas pro Major de Xangai no RMR das Américas, cara. No 3-0, Wildcard e MBR. Começando pela Wildcard, mano, é um time que eu não tava tão crente que ia conseguir pegar uma dessas vagas, mas porque eu tava mais confiante nos times brasileiros mesmo, entendeu? Mas a Wildcard merecia pegar essa vaga, né? Depois de, inclusive, ter vencido a Liquid na partida de estreia, cara. Eles não tiveram um caminho tão difícil assim pra conseguir pegar essa vaga merecida, cara. O MBR, por sua vez, é um time que mereceu mais ainda do que a Wildcard, pra ser sincero. Porque, depois de ter vencido duas MD1 ali, venceram a Complexit na MD3. Era um dos melhores times do campeonato, então, ter vencido, ainda mais da forma que venceu, cara. MBR mostrou que, de fato, né, aquele bootcamp que eles fizeram em Portugal foi 100% efetivo. Tá dando certo todas as coisas pra eles lá, cara. E o que me deixa muito feliz e aliviado, né? No 3-1, passou Liquid, Call e Pen. Os três times aqui eram extremamente favoritos a pegar vaga também, como a gente sabe. Então, assim, embora eles tenham perdido uma partidinha, fizeram o que tinham que fazer, cara. Meus parabéns a Pen também por ter conseguido passar aqui. Foi realmente super legal o Snowzinho, super emocionado por estar no seu primeiro Major. O Insane também, né, vai disputar o seu primeiro Major, cara. Realmente muito legal. E as duas últimas vagas aqui que sobraram, Imperial e Fúria, meus amigos, também, né. Foi um pouco mais sufoco? Foi. A gente nunca viu a Fúria ter tanto trabalho pra passar em um RMR. Ainda mais aqui, cara, no primeiro RMR do Cid, né. Ele até falou depois de entrevista pro Gal, né, na verdade, pro Limim e pro BT, que tava sentindo já muita pressão, de fato. Mas é aquela parada, cara. Eu acho que nem foi tanto problema da Fúria eles terem passado aqui nessa última vaga no sufoco, por assim dizer. Mas porque eles perderam lá o primeiro mapa deles, o primeiro confronto pra Legacy. E perder aquele primeiro confronto foi o que deu uma dificultada, né. Depois, eles perderam pra Liquid lá no 2-1, né. Eles podiam ter conseguido passar ali. Só que é a Liquid, meus amigos. É um time muito difícil de vencer. A gente sabe disso. Então, é de se entender o porquê, né. Tanto que até eles conseguiram vencer o mapa da Liquid. Não foi um confronto dominado, sabe. Então, é aquele teu negócio. Mostrou que está simpário. Tanto que hoje, né, contra os times que sobraram, eles tinham meio que a obrigação de vencer, né. Como a galera fala. E eles venceram. Não teve tanta dificuldade assim. Provou o favoretismo. E passou. O que é mais importante, passou. Quatro times brasileiros, então, confirmados. Cara, eu tô muito feliz com isso. Confirmando, né, que eu falei. Era no mínimo três. O quatro seria o ideal. Então, velho. Temos quatro sul-americanos e três norte-americanos. Nós estamos ainda com um aproveitamento maior. Dos times brasileiros que não se classificaram e tinham boa chance de conseguir. No caso, Red e Legacy. A Red bateu muito na trave. Eles quase conseguiram passar. Mas, por desavenças ali de alguns resultados ruins, eles não conseguiram. Mas, eles mostraram um trabalho muito, muito bom. E a Legacy, por outro lado, depois de ter vencido o primeiro mapa lá pra Fúria no primeiro dia. Eles só perderam, cara. Eles tomaram o pau pra 9z. Tomaram o pau também pra M80. E depois perderam pra própria Red por 2x0 pra ser eliminados, né. Então, não era o resultado que eu esperava pra Legacy. Imaginei eu que eles iriam vir mais bem preparados, né. Mas, eu acho que também tem muito mérito dos times que eles enfrentaram depois, cara. O próprio jogo que eles venceram da Fúria, teve alguns erros da Fúria ali no caminho também. Então, cara, Legacy. Cabeça erguida. Vamos pro próximo campeonato. Continuar melhorando. Continuar arrumando aí os probleminhas. Pra quem sabe no próximo mês eles conseguirem uma vaga ao lado da Red. No mais, meus parabéns aos 7 times que conseguiram pegar as vagas. Wild Card, Call e Liquid, né. Os norte-americanos ali. A Call e a Liquid eram times que tinham meio que obrigação de conseguir pegar as vagas ao lado de Pain e Fúria, né. Eram os 4 times mais fortes. Muito legal ver o MIBR passando no 3-0. A Imperial também conseguindo garantir vagas. Tô super, super feliz, rapaziada. E agora, vamos ter uma pausinha aí de algumas semaninhas até o Major de Xangai chegar, né. Essa semaninha aqui vai começar os RMRs da Europa. Primeiro o RMRA, depois o RMRB. Não vai ter vídeo de cobertura diária, igual a gente tá fazendo do RMR das Américas aqui. Porém, vão ter vídeos periódicos pra gente comentar sobre cada situação dos RMRs, né. Dos times lá da Europa. E essa semana vai ter vídeos bem legais aqui pra vocês sobre a Tren, que voltou, né. Eu sei que ainda não postei vídeo a respeito dela, mas ela voltou. E não só voltou, como foi confirmado tudo que eu vazei nos últimos vídeos pra vocês aqui no canal. Então, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas a respeito, porque tem até mais alguns vazamentos sobre os próximos mapas e outras coisas que a Valve está planejando trazer pro CS. Então, aguardem que semana que vem tem muito conteúdo top aqui pra vocês, rapaziada. Então, se inscreva aqui pra não perder absolutamente nada. No mais, meus parabéns novamente aos times classificados. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo de hoje, dá um likezão pra mim aqui embaixo. Comentem aí o que vocês acharam do que foi esse RMR das Américas. Também não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos conteúdos. E compartilhar o vídeo com os amigos das redes sociais, que é muito importante para o crescimento do canal, rapaziada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou e fui. Vamos, Brasil! Vamos, Fúria!